É com enorme satisfação que hoje eu estou aqui por ter ganho esse belo prêmio dos jornalistas aqui no Congresso em Foco, como senador número um. Agradeço muito. O país vive um momento de instabilidade democrática e isso nos preocupa muito. Por isso, esse evento do Congresso em Foco é fundamental. Aqui está se fortalecendo a liberdade, as ideias, o direito de divergir e a própria democracia. Como eu disse lá, repito aqui, estou muito preocupado com a reforma da Previdência. Espero que o Senado cumpra o seu papel e melhore o texto que veio da Câmara dos Deputados na defesa dos setores mais vulneráveis.